Olá, seja bem-vindo para mais um Correio TV Debate. Hoje o nosso assunto é saúde, mas de um jeito diferente. Não sei se você faz ou pratica algum tipo de atividade física. Nosso objetivo hoje é tentar te incentivar a fazer isso, por meio principalmente da corrida. Talvez seja o jeito mais fácil de se movimentar. Basta uma roupa confortável, um bom tênis e muita disposição. Talvez esse seja o principal desafio, disposição para sair da inércia e começar a praticar atividade física. Para a gente tentar te incentivar a praticar atividade física, eu converso a partir de agora com... Primeiro com a Mara de Oliveira, que é professora de arte e corredora. E com o Edson Castro, que é corredor também e aposentado. E que vamos contar um pouco da história de vocês, da relação de vocês com a corrida. E o Danilo Faria, que é educador físico, vai dar dicas para a gente, principalmente para quem não corre, quer correr. Que tipo de preocupação a gente deve ter. Mas antes eu quero convidar você para... Já tem uma data para você se preparar para participar de uma corrida. É dia 28 de agosto, é a Corrida do Cerrado, que é promovida pelo jornal Correio de Uberlândia. E as inscrições já estão abertas, você pode fazê-las por meio do site, www.correioduberlândia.com.br barra Corrida do Cerrado. Entra lá, a inscrição pode ser feita online e aí você já pode participar. Bom, como ainda estamos um pouquinho longe do dia 28 de agosto, ainda dá tempo de você se preparar. Faça a inscrição, já use isso como motivação para fazer essa inscrição na Corrida do Cerrado, que acontece no dia 28 de agosto, que é véspera, inclusive, do aniversário de Uberlândia. A Corrida do Cerrado que já entrou para o calendário de comemoração do aniversário da cidade. Mas antes, eu vou começar a conversa, vou começar pelas damas. Mara, você corre há quanto tempo? Olha, corrida, eu sempre gostei, mas eu corri assim, 5 quilômetros, 3 quilômetros. Mas você fez exercício a vida inteira? A vida inteira, eu sempre gostei de atividade física. Mas correr era uma paixão, que eu tinha vontade e não tinha coragem de correr percursos maiores. Máximo 5 quilômetros? Máximo 5. Quando foi o ano passado, eu fui convidada para correr no Clube Caspesca, com uma turma que já corria lá. E aí comecei e gostei demais. E aí comecei a fazer minhas inscrições na corrida, comecei a subir nos pódios. E aí foi só me incentivando. Hoje eu já fiz duas maratonas. Para quem corria até no máximo 5 quilômetros, você já fez maratona. Maratona, para quem não sabe, são 42, né? 42, 195. 42 quilômetros, 195 metros. 45 metros, a maratona. Meu Deus, depois vamos falar especificamente como maratona. Vamos começar assustando as pessoas também, né, Daniel? Vamos, calma. Mas uma coisa que a Mara falou, que eu acho que talvez seja uma dica legal, é procurar um grupo. Procurar grupo pode ser um incentivador a mais? Sim, sim. Eu acho que os grupos estão aí para motivar a galera a ter uma rotina de estrela. Primeiro, a gente, lógico, a gente tem que sempre colocar um primeiro passo. Procurar um médico, fazer todos os exames possíveis para ver se a pessoa está apta ou não a realizar atividade física. Porque uma ideia que eu tenho sempre, que todo exercício físico, ele não tem contraindicação. Mas algumas pessoas, elas têm um probleminha que tem que ser observado. E às vezes pode ser contraindicada ela fazer algum tipo de atividade. Então, procurando um médico, a gente vai saber que a pessoa está apta a realizar atividade. Procurar um grupo para ter uma motivação a mais, para ter uma rotina de treino. E depois um profissional de atividade formada em educação física para ter uma segurança naquilo que ele está fazendo. Pois é. Agora, quando a gente fala, uma pessoa vai começar, às vezes até já corre ou vai começar a correr. Aí fala, vamos lá, nós temos um grupo de corrida lá no Caspesco, lá, seja lá onde for, ou de uma academia e tal. A pessoa, o primeiro pensamento deve ser esse tipo, mas não, mas eu vou lá, já tem gente que já corre há muito tempo. Não vou conseguir acompanhar. Como é que funciona esse esquema, essa dinâmica de grupos? É, uma das principais dúvidas que eu tenho quando um aluno, algum interessado, vem procurar a gente para fazer atividade física, em específica corrida, é justamente essa ideia. Mas vocês saem correndo, me deixam para trás? Não. Eu sempre friso. Ó, iniciante igual vocês, temos todos os dias. Então, num grupo de 100 pessoas, igual o Caspesco é um grupo grande também, a nossa equipe tem muitos corredores de longas distâncias, mas acaba que sempre tem dois, três iniciantes que vão ser parceiros de corrida praticamente a vida toda. Então, buscando esse grupo, o profissional vai orientar, alguns treinos são feitos ali bem próximos, todo mundo. Um aluno vai fazer uma distância de um quilômetro, às vezes um vai fazer a oito por hora, outro vai fazer a doze, mas nos intervalos de descanso a pessoa fica conversando, trocando ideia, trocando experiência. Um incentiva no outro. Um incentiva no outro. Você teve essa preocupação, Mara, quando você foi começar a coisa? Tipo, vou participar de um grupo, eu chego lá, vou ficar para trás? Eu tive, mas assim, como eu tenho três filhos que fazem educação física, então lá em casa sempre teve esse incentivo da atividade física. Eu falei, eu vou, se eu chegar lá e não der certo, eu paro e volto nos cinco quilômetros. No primeiro dia que eu fui, era à noite, numa quinta-feira à noite, e comecei a treinar, era 10km. Eu falei, vou ou não vou? Na primeira vez? E fui, na primeira vez que eu cheguei, era 10km. Você já corria, é bom lembrar isso, né? Eu já corria. Já corria até cinco quilômetros. No primeiro dia que você foi no treino, já era 10km. Aí, todo mundo incentivando, não, se você não conseguir, a gente anda. E a turma lá é muito unida, muito boa por isso. E aí fui, consegui os 10km, não andei, fui em velocidade menor, mas consegui. Aí, quando foi no sábado, tinha novamente o trecho, e lá é muito bonito o trecho que a gente corre, era 17km. É sempre dentro do Caspers? É sempre dentro do Caspers. É só pra sócio? Não. A gente, sempre quando a pessoa quer ir correr lá, por exemplo, eu sou sócia, eu deixo o nome da pessoa que vai somente para aquela corrida, e a pessoa entra. Então, ela tá aberta a convidados também. É, sim. Agora, deve ter vários grupos de corrida, assim, que não tem, isso não tem custo nenhum, né? A pessoa vai... Não. Deve ter outras opções no Bielândia. Tem várias. Tem uma diferença entre o grupo de corrida, que é os amigos que juntam para correr, normalmente fazem trajetos na cidade, ou em clubes, no próprio praia, e agora um ramo que vem crescendo muito é a assessoria esportiva. Que aí é uma aula em grupo, vamos dizer assim, de corrida. Mais profissional. Obviamente tem um custo na... Sim, sim. Hoje temos aí pelo menos quatro grupos grandes, assessorias grandes aqui em Uberlândia. Especializadas em corrida. Especializadas em corrida e esporte outdoor, que aí já entra pedal, entra natação também, alguns estão investindo em triatlon. Lógico que tem um custo, mas também a gente presta um serviço maior, assim como... Dá pra diluir um pouco o custo, como é mais... Isso, a realização de inscrições, igual você falou da inscrição do jornal, da corrida do jornal Correia e agora do Cerrado. A gente já faz isso pelo nosso aluno, retira aqui. Alguns mimos que o aluno tem, além da planilha, lógico, que a gente oferece isso pra eles. Agora os grupos também são bastante válidos, até porque às vezes a pessoa não quer investir, já faz uma academia, treina com personal, treina e quer só a companhia, em questão de segurança, em questão de motivação, acho que também é super válido. Isso pra quem já corria, que era o caso da Mara, né? Porque pra quem vai começar, se puder buscar uma assessoria especializada, seria o ideal pra fazer essa preparação. Quais são as dicas, assim, pra quem vai começar a correr, que além de óbvio, você já falou, né? De procurar um médico, fazer os exames pra ver se a pessoa realmente tá apta a começar a correr. O que mais, assim, deve ser observado? A gente tem que tomar uma preocupação muito grande, porque a corrida, a gente fala que quando o bichinho da corrida pica, a pessoa, a pessoa fica muito viciada e quer fazer todos os dias. Preocupar que, tão importante quanto treinar, também tem os dias de descanso, que a gente tem que observar, um fortalecimento muscular também. Fazer musculação é muito importante. Fazer musculação, treinamento funcional, pilates. A gente tem que abraçar a atividade física num todo, não é só fazer a mesma coisa todo dia. Porque enquanto mais é repetição, enquanto mais a pessoa tenta correr rápido todos os dias, maior é a possibilidade de ter uma lesão. É, porque eu fico imaginando, né, Mara? Eu tô deixando o Wesley caladinho, porque daqui a pouco a gente vai entrar na história dele. Mas é que o legal da corrida é que a gente disputa com a gente mesmo, né? Isso é que eu falei muito. Então você não tá ali, quem pensa em corrida, pensa, não vou chegar lá à frente de alguém, não. Você quer chegar na frente de você mesmo na última prova, né? Se eu fiz 10 quilômetros em 50 minutos ou 60 minutos, eu quero, se eu fizer em 59, eu já tô no lucro, né? Já melhorei. Ou se eu fazia só 5 quilômetros e passa a fazer 10, já é uma vitória. Ou depois uma meia maratona, que são 21 quilômetros, e até chegar numa maratona. Agora, o Edson, você, eu não pergunto isso pra Mara, não é por uma questão de educação, mas você eu posso perguntar. Você tá com que idade? 68. 68. Porque daqui a dois anos, você faz 69 quando? Faz 69 em dezembro. Em dezembro. Quer dizer que você já tá mais perto do 69 do que do 68. Como é que você, quando é que você começou a correr e como é que começou essa relação? Ah, eu comecei a correr 6 anos atrás. 6 anos? Você tinha 62. 62. Eu tava com sobrepeso, pesava 90, 96 quilos. 96. É, e queria emagrecer. E eu comecei, fui no Casperska, olhava aquelas pessoas correndo e não dava inveja da nada. Só caminhando. Só que você ficava só na cerveja, só no bar lá. Exatamente. Aí eu comecei... Olhando a turma, correndo. Comecei a dar uns trotezinhos. Eu comecei a olhar e falava, esse povo é doido, gente. Pelo amor de Deus, tudo que é melhor ficar aqui no boteco tomando uma. Aí eu comecei a dar uns trotezinhos. Quando eu fiz 100 metros, já foi uma vitória. 500 metros, então, foi um... 500 metros. Aí eu cheguei em casa, cheguei pra neto, fiz 500 metros sem parar. E fui. Depois, hoje... Por sua conta? Por minha conta. Sozinho? Sozinho. Hoje são 96 corridas. Em seis anos? De seis anos. Já fez inscrição pra corrida do Cerrado de 28 de agosto? Eu sou um dos primeiros a fazer inscrições de corridas. E são 96 corridas, de várias, 10, 5, 21. E depois inventei de fazer a maratona. Mas eu vou te interromper, porque eu preciso te chamar um intervalo. Já estamos dando sinal que eu preciso te chamar um intervalo. Porque essa história da maratona, pro sujeito que comemorou, imagina só, né? Ter corrido pela primeira vez sem parar, ter trotado 500 metros, chegar à maratona. É uma história interessante. Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3 milhões e meio de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês pra você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do AdServer, desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo. Invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlândia.com.br, confira as novidades e anuncie. Olá, voltamos com o Correio TV Debates, hoje falando sobre saúde por meio da atividade física. Pra você que chegou agora, eu vou convidar de novo no dia 28 de agosto, nós teremos a Corrida do Cerrado, que é patrocinada, que é organizada pelo Jornal Correio de Birlândia. Vai acontecer lá no bairro Granja Marileus, aliás, é um diferencial. Você fez a do ano passado, Edson? Fiz do ano passado. Que é um lugar diferente. Esse ano tem novidades, o circuito mudou bastante. É uma região muito bonita de Birlândia, que muita gente nem conhece, que é a região mais próxima do aeroporto. Então, fica aí o convite dia 28 de agosto, a Corrida do Cerrado, lá no bairro Granja Marileusa, e ali, em mediações, vai até perto do aeroporto, pra fazer a inscrição, é só entrar no site do jornal, www.correiodebirlândia.com.br, barra Corrida do Cerrado. A inscrição é feita online pra participar dessa corrida no dia 28 de agosto. Pra você também que chegou agora, eu tô conversando com a Mara e o Edson, que são corredores, amadores, e com o Danilo, que é preparador físico, educador físico. E a gente tava ouvindo, antes do intervalo, a sua história, né? Você tá me contando, você começou a correr com 62 anos, ou você tá com 68, são 6 anos, portanto, correndo. Começou, você tava com sobrepeso, tinha 96 quilos, e hoje já são quantas provas? Sim, 96 provas. 96 provas. E você tava contando que você comemorou, quando você conseguiu fazer 500 metros. Agora, você já fez uma maratona, é isso? Como é que foi? De 500, comemorar 500 metros de corrida, chega a maratona? Não, a maratona é o seguinte, quando você faz uma meia-maratona, principalmente a meia-maratona do Rio, você fica empolgado. É porque no Rio é meia e maratona também, né? É meia e maratona. Só que a maioria, obviamente, faz a meia. A meia. Aí você fica empolgado e fala, não, ano que vem eu vou fazer a maratona. Mas pra fazer a maratona, você precisa de muito treinamento e uma assessoria esportiva que te dá todo esse know-how de... Aí não basta só força de vontade, né? Aí foi que eu entrei na assessoria do Danil, e que eles me deram todo o treinamento pra fazer essa maratona, e eu fiz. Claro que eu fiz num tempo. Então foi essa agora, a recente no Rio? Foi essa agora, do 29 de... 29 de maio. De maio. 29 de maio. Você, assim, em que momento que você, a assessoria, dá pra correr uma maratona? Depois tá a meia-maratona do Rio. Você fica empolgado, você... Tanto é que tem muitas pessoas que fazem a meia-maratona do Rio, que já, perto do ano que vem eu vou fazer a maratona. Porque eu não sei se eu... É o que você falou, né? É o bichinho que pica ali, que dá corrida, que o sujeito quer... Quer sempre superar os próprios desafios. A lógica é essa. Inclusive, agora, essa questão da empolgação, eles já estão abrindo a inscrição durante o evento. Na hora que o pessoal tá completando a corrida, a meia-maratona, eles já estão anunciando. Entra no site, faça a inscrição pro ano que vem. É uma corrida muito bonita. É o Rio de Janeiro. Rio é Rio. Não precisa falar mais nada. É, assim, muito organizada. A organização deles é impressionante. É uma das corridas com o maior número de inscritos na América do Sul. E acontece tudo, é muita coisa ao mesmo tempo e tudo dá certo. Acaba que a pessoa termina aquele tão realizado que já faz inscrição do outro ano e do outro ano pro outro ano e a corrida só aumenta, né? Você já fez maratona também? Fiz, fiz a maratona do Rio. Foi a primeira sua também? Foi a minha primeira e fiz a maratona de Uberlândia, que foi a minha segunda. Que foi a primeira maratona de Uberlândia, né? Que foi a primeira maratona do Rio, que levou o nome do Nilson Lima, que é o colista do jornal Correio de Uberlândia, de corrida, que, aliás, eu participei lá atrás, quando começou a estruturação da associação e tudo, e o Nilson também é um case fantástico e eu só fiz a maratona daqui por ele, porque ele me ligou várias vezes, me mandou mensagem, porque às vezes a gente corre junto. E ele falou que você é capaz, eu falei, não, acabei de sair de uma maratona, foi muito difícil. Uma meia maratona? Não, de uma maratona que era do Rio. Ah, você fez a segunda? Aí ele falou, não, eu tenho certeza que você consegue, você é capaz e foi me motivando. Inclusive eu fiz a inscrição, até falei pro Danilo, na sexta-feira, a prova era no domingo e eu fiz a inscrição na sexta-feira. E você falar pro Nilson, que é um cidadão que emenda maratona atrás de maratona. Ele faz circuito de maratona. Você acaba de sair da maratona e essa era desculpa no colo, não. Não, não deu, não tinha desculpa pra ele. Toda desculpa que eu falava, ele falava assim, não, não vai servir, eu quero ver sua inscrição. Eu quero ver sua inscrição e acabei fazendo. A gente escuta falar que, óbvio, tem a questão do condicionamento, física e tal, mas a maratona um dos grandes desafios é vencer a parte psicológica. Aí eu achei que o primordial foi o meu psicológico. Eu tava bem treinada, assim, eu não tenho uma assessoria, mas como meu filho é educador físico, então ele que vai me assessorando. E eu tava assim, preparada fisicamente, com medo, porque era minha primeira maratona, mas eu achei que o meu psicológico foi o primordial. Eu faço terapia, sempre, desde que eu comecei a correr, eu achei que foi importante pra mim, principalmente quando eu vou fazer uma prova e a minha terapeuta me ajudou demais, demais mesmo, assim, então eu fiz uma prova, eu não sei nem se eu senti dor de tanta realização que foi no final. Eu fiz uma prova em 3 horas e 54 minutos, muito bem, muito bem mesmo. Edson, como é que foi essa questão da parte psicológica, assim, pra fazer, por exemplo, a maratona? A maratona, primeiro que, como é que se diz, você começa a correr a maratona, entendeu? E você vai, quando chega no quilômetro 30, que eles falam que é a parede, ali começa a bater. Entendeu? E eu nessa maratona, eu já vi, infelizmente, tinha ido com problema de fascismo plantado. E eu fui com... Uma contusãozinha. É, eu fui com uma planilha, uma planilha, uma palmilha, entendeu? E tive que tirar. No meio da corrida. No meio da corrida. E vim com ela segurando na mão até o fim. E o psicológico começou, mas aí até... Eu lembrei até do Daniel, falava, um quilômetro de cada vez. Eu sempre, quando a gente saiu daqui de verdade, ele falava, é, um quilômetro de cada vez. Aí você vai pra aquilo. Até que você chega, mas é... Aí quando você chega, você fala, nunca mais eu quero saber de maratona. Eu fui, eu muito falei. Nunca mais. Aí poucos dias depois já tava fazendo a... E já tava fazendo a inscrição pro Rio. Mas já tô inscrito na maratona do Rio, quando que vem. Mas aí que é a questão. É, quando a gente pensa, a gente tá falando de maratona, que aí eu acho que realmente é um... É um objetivo pra poucos. Né? Vamos admitir, assim. É admirável alguém corra uma maratona. Mas como é que fica pro corredor, Mara, que já corre maratona, participar de uma corrida de 10 quilômetros, por exemplo, qual... A motivação muda ou o objetivo é que muda? Eu acho que cada corrida é uma corrida. Porque, como você disse, o psicológico da gente, cada dia é de um jeito. Então, por exemplo, eu vou fazer uma... Eu corri uma maratona. A maratona... Por exemplo, eu tô falando de mim. Quando eu corri a maratona, meu objetivo era chegar. Na de Uberlândia, eu cheguei, cheguei muito bem, ainda subi no pódio em primeiro lugar na minha categoria e em sexto lugar no geral. Pra mim foi uma vitória, assim, que não tem nem como explicar. Mas quando eu vou pra uma corrida de 10 km, também é uma corrida. Só que aí o seu objetivo é tempo. Meu objetivo é diminuir o tempo de uma outra corrida de 10 km que eu fiz. Engraçado que a gente tava até nos bastidores ali, já puxando a conversa. Eu também já fiz maratona. E a gente discute justamente essa questão, faz assim... A corrida de 5 km pra mim é a corrida mais sofrida que tem. Pra mim também. Por quê? Porque é uma corrida que você tá ali próximo ao seu 100%, durante 20, 30 minutos você fica ali, é muito sofrido. E pra gente que faz distâncias maiores, correr uma distância curta, às vezes a gente termina a corrida e ainda não aqueceu. Tem gente que demora 3, 4 km pra aquecer, pra sentir aquele conforto, que todo mundo fala Ah, corrida proporciona um conforto, é legal correr. Mas pra gente que corre distâncias longas, a gente começa bem devagarzinho e vai aquecer na hora que aquece e coloca o ritmo. E a corrida de 5 km não te deixa nem errar, porque se você passa muito acima, muito abaixo do seu ritmo, você já vai... É, porque eu tava falando, né, falei no início e depois da corrida do Cerrado, do jornal Correio de Violândia, que é no dia 28 de agosto, que é 5 km e 10 km, lá no bairro Grande Amarilhosa. Porque aí a preparação é diferente, o que muda é a preparação. Não é porque o sujeito já corre maratona que ele vai deixar de fazer uma corrida de 10 km. Não, a gente muda... cada um corre por um motivo. Tem gente que é competitiva, então acaba que muda toda a programação, mesmo que momentaneamente, pra treinar um, dois meses pra aquela prova. Aí vai transformar aquela resistência em velocidade, um treino mais pro lado da velocidade, pra manter essa velocidade durante um tempo. E tem gente também que tá na corrida mais por uma questão social, motivacional, de realização. Fazer parte do grupo, né, da amizade, viajar junto. Então, pra esse tipo de público, acaba que eles mantendo o treino, vai lá, completa corrida, corre bem tranquilo, mas igual nossa amiguinha aqui, que já é mais competitiva, ela realmente muda um pouco o foco pra fazer uma corrida mais curta e mais rápida. Já tá pensando no pódio mesmo, né? Já tá querendo... No tempo, indo chegar... Eu penso mais no tempo do que no pódio. O pódio é consequência do meu tempo. Com certeza. Se eu melhorei o tempo de uma corrida anterior, que eu também subi no pódio, é claro que esse eu vou... se eu subir em terceiro, eu já vou pra segundo. Então, o que me motiva mesmo é o tempo. E o fato de ser pequenininha não atrapalha nada. Atrapalha. Por quê? A perna é muito curta, então eu corro mais constante. Então, se eu vou numa corrida de maior velocidade, eu sofro. Eu sofro muito. Então, as longas são melhores. Pra mim, eu acho melhor. E pra você, Ed, quais são as motivações que você tem agora que você já correu maratona? Nada. 68, 69 em dezembro. A minha motivação, eu, pra correr, eu gosto mesmo de competir, dentro da minha faixa etária. Então, você quer chegar... Eu sempre quero chegar primeiro. Aqui em Uberlândia é meio difícil, porque tem uma turma da faixa etária que... Que corre muito. Que corre muito. Já tá mais tempo. Tem pessoas que já nasceram com o time, sei lá, de corredor e correm muito mesmo. Aqui, agora lá em Vitória, que eu sou de lá, lá eu sempre tenho meus troféus. Sempre eu ganho. Sempre dá pode lá. Corrida do milho aqui, eu sempre ganho, entendeu? Ganho. Milho é empates? Empates. Essa eu corro todo ano lá, porque eu tenho vários troféus, a Corrida do Milho e vários outros. Entendeu? Então, a minha motivação é chegar sempre competindo, sempre na frente. Porque senão eu... Você se desanima. Desanima. Aí já dá preguiça, aí não quero. Então, eu sempre treino. Eu fiz agora os 21 quilômetros da maratona daqui, eu fiz 21. Você fez a meia. Aí eu fiz em 2,9. Pra mim foi uma vitória que eu fazia 2,15. Aí eu coloquei, botei no Facebook. Baixou 6 minutos. Baixei 6 minutos. 6 minutos é muita coisa. Nossa, 1 minuto, né? É muita coisa. 2,15 que eu fiz é de Brasília. Eu tava com aquele tempo... Porque Brasília é mais plano do que aqui. Aqui é difícil. Aqui é mais... Porque a Corrida aqui é difícil. E o trajeto foi lá nas mansões do aeroporto, né? Então tem subida. As mansões tem uma subida lá muito difícil. Muito difícil mesmo. O pessoal fala que a maratona daqui do... Foi a primeira, é uma das mais difíceis do Brasil. Do Brasil. Por conta do... O 21, você desce 6 e sobe 15. Você vem subindo a rondô, entra no parque subindo. Não é uma subida... Parece, não é muito ruim, mas vai correr ali. É contínua. É contínua. Ela é contínua. Então é difícil. A maratona é a mesma maratona aqui de Berlande. Bom, o nosso tempo terminou. Eu quero só ressaltar. Primeiro agradecer a presença de vocês aqui. Ressaltar a importância da gente tomar a iniciativa de fazer exercício físico. Se não puder procurar uma assessoria especializada no primeiro momento, procura um grupo. Ou vai lá para o Parque do Sabiá. Tem um monte de gente que corre lá. Começa caminhando. Começa que nem o Edson, aos 62 anos, que comemorou quando conseguiu trotar 500 metros. E hoje já faz maratona. Porque a vantagem de correr é que mesmo você viajando, você está com o tênis ali, você leva e você consegue correr. E é uma atividade que é muito prazerosa. E eu termino convidando vocês mais uma vez para participar da Corrida do Cerrado, promovida pelo Jornal Correio de Berlândia, que acontece no dia 28 de agosto, véspera do aniversário da cidade. E para fazer a inscrição, basta entrar no site do jornal www.correio-de-berlândia.com.br barra Corrida do Cerrado, fazer a inscrição online e participar da prova no dia 28, 5 e 10 quilômetros, que vai acontecer lá nas proximidades, no bairro Granja Marileu, nas proximidades, que é uma região muito bonita de Berlândia. Se você não conhece, só por conhecer uma região diferente da cidade, já vale bastante a pena. Espero que vocês tenham se incentivado, se motivado a começar a atividade física com essas experiências aqui que a gente apresentou e também com as dicas do Danilo. A gente se vê no próximo Correio TV Debate. Até lá.